E o Palmeiras? Porque o Palmeiras, eu sei que você tá falando que o Botafogo já é campeão, só que o Palmeiras tá numa arrancada forte. São quatro, né? São quatro vitórias consecutivas agora do Palmeiras, sendo uma delas agulhada no São Paulo. É um time que tá acostumado a ganhar, Vamp. Eu sei que você já falou que já é campeão, mas internamente você não acha isso. Agora eu já fiz uma aposta, eu tenho que dar ser contra. Vou perder que entra pra Natal pra você. Natal, vou te recuperar assim aí. Sem eu compro 10 panetones de 10 reais. O Tico não, o Palmeiras deu uma subida mesmo, né? Eu falei sempre assim que o que me surpreendia na temporada era Palmeiras e Atlético Mineiro e Flamengo ficar 15 pontos. Chegou a estar 15 pontos atrás do Botafogo, né? Pra mim não foi surpresa o Palmeiras de repente ser eliminado pelo Boca. Tudo bem, foi em casa, pressionou. Teve a chance de sair na frente nos fênaltis quando o Cavani perde. E o goleiro lá, o Romero, pega o presidente do Rafael Veiga, abre o vantagem e depois pega o Gustavo Gomes. Ah, perdeu pro São Paulo, semifinal de uma Copa do Brasil. O São Paulo é um rival. Não tem hoje... Não tá voando financeiramente como tá o Palmeiras, mas é o São Paulo. Agora em relação com o Banco Nacional, pô, o Botafogo 15 pontos de frente em relação ao Palmeiras. 18 para o Flamengo. Chegou a botar 21 do Atlético Mineiro. 21 pontos chegou. Tentando a cumprir de centro, tá na frente do Atlético Mineiro. Hoje tá... Hoje tá 10 ou 9. Quer dizer, era muito ponto, né? Ainda assim tem uma gordura boa, joga hoje, jogo difícil. Mas o Palmeiras vem subindo mesmo. Principalmente agora com... Né? O Ender que tem mais oportunidade, hoje tem convocação. Eu e o professor Wanderlei estamos otimistas aqui pra ver o Flávio. Esse é o Ender que vai estar nessa relação aí. Aí vai prova que não faz mais isso. Acho que não dá tempo, viu, Flávio? Esse amigo do Diniz aí, muito amigo, liga pra ele. Tô falando com ele aqui. É, risca, risca. Tava fechando na lista. É, mas assim, tá aberto mesmo. Principalmente o jogo de quarta-feira, esse jogo pra mim define muito o campeonato, o jogo Flamengo e Red Bull Bragantino. Por quê? O Flamengo pega o Palmeiras. E na quinta o Botafogo pega o Grêmio, né? Que também tá ali. O Grêmio tá seis pontos do Botafogo. Mas é o atual campeão, não tem essa pressão toda. Teve aí umas confusões, torcida, diretoria, sua presidenta, mas o Palmeiras tá na briga, sim. O Palmeiras tá muito na briga, Wanderlei Nogueira. Tá muito na briga esse Palmeiras. Como tá o Red Bull Bragantino? O Red Bull, é bom a gente deixar claro, eu vi a tabela aqui ontem, eu como matemático que sou, é isso que eu falo. Questionam muito a minha inteligência, eu sei que ela é muito questionável. Você sabe que não tem de cara da família, tem o irmão fera, o pai fera. Tem o pai ortopedista. Fera. Que foi professor. Fera. Por 40 anos. Fera. Tem o irmão ortopedista. Fera, entra com nós aí, só dá notícia boa, sabe de tudo. E tem o grande jornalista intelectual. O que que foi? Sua mãe é tudo, tudo ela. A minha mãe é tudo. Treinadora, presidente. A minha mãe eu devo tudo. Você é o Rita Lee da família, o Velha Negra. E olhe lá, é um baita do Rita Lee, é o Velha Negra. Agora, lógico. Todo mundo que dá perfeito na família. O que que foi? Você acha que sai uma família toda perfeita, sai o Velha Negra. Tem que ter, irmão, tem que ter um maluco pra dar uma equilibrada. Tem que ter. E aí, eu fiz minhas contas. Ué, deu certo ou não deu? O pessoal da... Como é a IPI que tava te ajudando? Nossa, IPI. Gente, que loucura. Mas tá bom. Aí, o que que eu percebi, bandeireiro, aqui, né? Que se o Botafogo empatar ou perder hoje contra o Vasco, o Bragantino só depende dele pra ser campeão brasileiro. Só depende dele. Ele ainda pega o Botafogo em casa, viu? E vai pegar o Botafogo em casa. Agora ele tá arrumando coisa pra caramba pro Botafogo perder. Antes, ele dizia que já era campeão. Mas vai valer os 100 reais eu botar tua cara de bobo falando aqui pra câmera. Já é campeão. Vale. Vale os 100 reais. Não é você que fala assim? Vale. Ah, professor, gastar 500 reais vendo Fluminense sendo campeão no Maracanã e o Botafogo, que delícia. Que Botafogo? O Botafogo é o meu. Eu sei. Você vai me dar 500. Isso, tô com todo pra ser vendo o Botafogo. Ah, tá bom. Agora, ô Vanderlei Nogueira, o Botafogo deixou o campeonato ficar em aberto. O campeonato hoje está em aberto. Tudo bem, dois jogos a menos. Dois. Mas são jogos difíceis. E o Bragantino também tem um a menos que é contra o Flamengo. Fica mais difícil, né? Quando é assim, é mais difícil ainda. É, eu só acho o seguinte, que você tem que fazer aí uma soma. Sei que a sua competência de economista, de números, é importante. Mas eu queria que você fizesse aí. Quantos jogos tem todos eles pra fazer ainda? E multiplica. Se aquele que tem pra ganhar o Botafogo, o Botafogo tem dois jogos a menos, ele tem, acho que se eu não tiver equivocado, tem mais sete jogos. É isso? Imagina, já já vamos checar aí. Deve ter mais sete jogos. Ele tem dois jogos a menos, não é? Ou não? Quantos são? É oito jogos. Oito jogos. Então, são vinte e quatro pontos, né? Vinte e quatro pontos pra ser... Se ele vencer todos os jogos, ele tem cinquenta e nove. Coloca aqui, ó. Cinquenta e nove mais vinte e quatro. Tá certo? Ele chegará a oitenta e três pontos. E você dá uma olhadinha pros outros. Se ganharem, aí vai ter confronto direto, mas hipoteticamente. Quantos eles chegariam? Então, o Botafogo ainda depende dele. Eu acho que ninguém passa de oitenta e três pontos vencendo tudo. Então, ele depende... O Botafogo depende dele. Claro, se ele começar a tropeçar, vem gente já respirando na nuca dele. O Bragantino, o Palmeiras, né? Especificamente, o Bragantino e o Palmeiras. Os outros ainda têm que correr um pouquinho mais. O Vampinta botou o Flamengo nessa jogada aí ontem. Botei também mesmo. Não, não. Botei também. Tudo bem, mas tem que tropeçar... Eu não consigo confiar no Flamengo, mas... Não, mas não importa. Tem que tropeçar muito o Botafogo pra perder o título. Claro, ele tá menos folgado do que estava. Sim, ele chegou a ter 14 pontos de diferença. Hoje já não tem. Mesmo com os seus perseguidores tendo um jogo a menos. O Bragantino tem um a menos e o Botafogo tem dois a menos. Então, quando você coloca isso no papel e esquece, esses jogos que eles têm ainda pela frente, você coloca aí 59 o Palmeiras, 59 o Botafogo, 58 o Botafogo, o Bragantino, tá todo mundo cabeça a cabeça aí nessa briga aí. É verdade. Mas eu não vejo o Botafogo fora da briga. Não, fora, claro, ninguém vê. É que o Vampinta fala que já é campeão. Tudo bem, tem muita gente dizendo que o Botafogo acabou, time pequeno. Eu não acho que é isso. Eu acho que um time que fica mais de 30 rodadas na liderança do campeonato fez alguma coisa boa e pode ter uma fase mesmo, um momento de declínio. Agora, se ele confirmar esse declínio, um abraço. O PT será uma histórica alambança. Será, sim, uma perda inesquecível, trágica pro Botafogo e pra torcida do Botafogo. Ô, Flávio Prado, o negócio é, vamos mostrar a tabelinha aí que o Kaique colocou na tela pra gente ver, dos próximos jogos de cada um. São tabelas difíceis dos três. Tanto do Botafogo, quanto do Palmeiras e do Bragantino. Olha aí, ó. O Botafogo ainda vai pegar o Vasco hoje em São Januário, o Grêmio no estádio Nilton Santos. Não. É. Tá certo. O Grêmio no Nilton Santos. Parece que esse jogo aqui não vai ser no Nilton Santos por causa do show, não é isso? Ah, eu acho que é. O jogo que ele vai ser... Jogar em São Januário. São Januário, exatamente isso. É casa, mas não é o tapetinho. É verdade, isso pode fazer a diferença. É aí que tá, ó. Vai pegar o Bragantino fora. Domingo. Bragantino brigando contra o Botafogo, que é outro jogaço. Esse jogo de hoje, Vasco e Botafogo, não dá pra perder. Vai ser um jogaço. Aí tem ainda o Bragantino fora, o Santos em casa, Curitiba fora já rebaixado, Cruzeiro em casa, podendo ainda tá brigando contra o rebaixamento, e o Internacional fora. Palmeiras pega o Flamengo fora. Esse vai ser um jogão também, se o Flamengo quiser jogar, né? Internacional em casa, Barueri. Não é no Allianz Parque, também vai ter esse problema. Depois pega o Fortaleza fora, o América Mineira em casa, Fluminense em casa e o Cruzeiro fora. São tabelas bem... Eu acho do Palmeiras um pouquinho melhor ainda. Acho que ninguém tem moleza aí. É. E aí o Red Bull. São Paulo fora, Botafogo em casa, Internacional fora, eu acho a do Red Bull a melhor. Fortaleza em casa, Curitiba em casa e o Vasco fora. Eu acho a do Fortaleza a melhor, a do Bragantino a melhor. E aí embaixo você tem os jogos do Botafogo, que tá faltando, e o do Bragantino, que é contra o Flamengo, fora de casa também, que tá faltando. Tirando esse jogo contra o Flamengo, que é um que ele tem a menos, eu acho a tabela do Red Bull Bragantino melhor que a dos outros dois. Flávio Prado. É, na teoria é isso mesmo. O Red Bull perde muito pouco, né? Então ele, teoricamente, esses jogos fora, ele perderia pouco. É o que menos perdeu no campeonato. Agora, tem um fator, a gente tá considerando esse peso do Botafogo, faz muito tempo que não ganha e tal, a distância foi encurtando, mas ele ainda tem, em tese, seis pontos de vantagem. Pelos velhos pontos perdidos, ele estaria seis pontos à frente. Ele ainda não perdeu esses seis pontos, né? O Palmeiras alcançou, mas ele tem dois jogos a menos. Então, por pontos perdidos, ele não perdeu ainda os pontos. Se ele ganhar, ele ainda tem vantagem. Tem esse lado do Botafogo, que é verdade. Pô, aproximação, aproximação no Palmeiras e tal. Do lado do Red Bull, não dá pra saber como é que a molecada vai agir. São moleques, o time do Red Bull é um sub-20. É tudo menino. Eles vão falar, tá tudo certo, vamos brincar, vamos nos divertir. Ô Flávio... Ou eles vão tremer? É menino, mas ontem mesmo o Vamp lembrou aqui que tem já dois jogadores de seleção equatoriana. Tem cinco jogadores de seleção, um seleção... Não, sim, então, tem dois da seleção equatoriana. Aí, vamos lá, tem... Tem o Mosqueira na Colômbia. Tem o Mosqueira na Colômbia. São cinco, né? Tem também jogadores... O Borbas lá no Uruguai. Que estão acostumados com o jogo grande. Não, então, mas aí... Mas eu quero, de qualquer forma, assim, eu sempre parto do princípio do Vampeta. Menino ganha jogo de menino, adulto ganha jogo de adulto. Tem dois aspectos pra gente analisar. Um, eles são meninos mesmo que vier, tá no lucro e o Caxinha tem sido muito inteligente. Tem que falar, ó, nossa função é classificar pra Libertadores. Ganhar o título, não tá nos planejamentos. Se vier, ok. É legal, maneira de deixar o time confortável. Agora, mas tá aproximando, tá começando a haver a possibilidade. Qual será a reação dos meninos? Ah, gente, vamos nos divertir. O que der, deu. Ou, quando começa a chegar a hora, os caras... Hum, caramba, então não dá pra saber a reação. Embora tenha esse fator. Não são meninos inexperientes, não são meninos que começaram agora, mas são meninos. Você vai pegar um Palmeiras muito mais tarimbado, com muito mais jogos, com muito mais rodadas, com muito mais títulos, jogadores com mais pegada. Essa é a dúvida que fica. Se você olhar rigorosamente, esquece o emocional, que é um fator importantíssimo. Esquece o emocional, a tabela do Red Bull é a melhor de todas. Se todo mundo rende tudo o que pode, o emocional não pesar, e eu acho difícil não pesar em todos os times, a chance do Red Bull é muito grande. E lembrando, né, Flávio, que o Red Bull Bragantino só depende dele se o Botafogo não ganhar hoje. Isso vai se empatar. Se o Botafogo não ganha hoje, o Red Bull Bragantino só depende dele. Eu ainda coloco, mas aí o Flávio até me questiona, o Palmeiras mais na briga. Porque eu acho que tem mais camisa, eu acho que tá mais acostumado a ganhar. Eu acho isso também. Você acha também? Eu acho. Você acha que o Palmeiras tem mais chances de ser campeão que o Red Bull Bragantino? Eu acho, eu acho. Eu acho. Claro que eu acho. O perigo é o Palmeiras. O Flávio bota fogo. O temor é o Palmeiras. Quando eu falo pra você, o Palmeiras e o Red Bull Bragantino não vai depender muito do que o Flamengo vai fazer. Certo? Sim, porque você tá considerando muito esse jogo, né? Os dois jogos, os dois jogos, os dois jogos, o próprio Red Bull pra botar à frente, ele tem que pegar o Flamengo. E se o Flamengo tropeça pro Palmeiras e tropeça pro Red Bull, ele é capaz de nem ficar pra... Depender do que o Atlético pra gente faz nem ficar pra pré-libertadores. Mas o Flamengo, o problema é esse. Posso queimar a língua e quero queimar a língua. O Flamengo não é confiável. Esse Flamengo, quando você acha que ele vai jogar, ele não joga. Aí você larga de mão, você vai lá, que se dane. O Flamengo não joga nada, não tem vergonha. Aí vai, ele joga. É muito... Você não acha não da minha matrimagem que tá muito em cima do Flamengo, não? É claro, ele vai jogar contra os dois. E pro Palmeiras? Vai pegar os dois, quatro agora. Você disse que o Flamengo não joga pelo título. Quatro agora. Bota aí mais seis pontos pro Flamengo. Vamos lá. Não, seis não. Vamos botar mais três pontos porque o jogo que tá faltando é o que é contra o Bragantino. Deixa eu falar. Seis. Tem que ficar de igual pra igual, Vamp. Não dá, porque o jogo ainda não aconteceu. Tá bom. Bota três. Bota três. Contra o Bragantino. O Flamengo vai pra cinquenta e seis. Ele ainda fica a três do Palmeiras e a três do Botafogo hoje. Sem jogar contra o Vasco ainda. Se ele ganha o jogo que tá faltando contra o Bragantino, cinquenta e seis pontos. Ele fica a três do Palmeiras e a três do Botafogo. E aí é o jogo que você tá falando. Botando seis rodadas. Porque aí ele vai ter o confronto direto com o Palmeiras. Mas aí a minha pergunta, quem tem mais vitória? Flamengo ou Palmeiras? É a pergunta, Kaique, dá uma olhada aí pra mim. Palmeiras hoje. O Palmeiras tem lá atrás. É, Flamengo... O Flamengo tem quinze. Palmeiras de dezessete. Não, mas aí se o Flamengo ganha do Red Bull vai pra dezesseis. Se ganha do Palmeiras vai pra dezessete. Aí vai ver o saldo de gols. Aí perde o Flamengo? É, é. Aí o Palmeiras continua na frente. Por mais que o Flamengo vença o Red Bull e o Palmeiras, o Palmeiras segue na frente do Flamengo. Por isso que eu tô falando. É muito difícil. Principalmente sendo esse grupo que joga um jogo, modo banana no outro. Eu, quando o Flamengo não tinha jogado contra o Grêmio, ganhou os dois primeiros do Tite. Veio o jogo contra o Grêmio, eu falei, pode ser campeão. Aí depois esse grupo sem vergonha faz o que fez contra o Santos, contra o Grêmio. Aí não vai pra corrigir. Realmente, sem brincadeira. Sem essas apostas aí que a gente fica aqui pra tirar um barato. Flamengo é sério candidatíssimo ao título aí, ó. Se ganhar do Palmeiras e do Red Bull Brasil. Dependendo do que o Botafogo faça hoje contra o Vasco, a batata vai assar. Tô falando sério. Olha só, o Flamengo com uma temporada horrível. É verdade, é impossível o Flamengo ganhar do Palmeiras na quarta-feira? Claro que não. Óbvio que não. É impossível ganhar do Red Bull. Se ele jogar o que ele pode jogar, não. É impossível ganhar do Red Bull Bragantino em casa no Maracanã lotado? Esse jogo eu acho o Flamengo muito favorito. Os dois. Os dois. Não, o Palmeiras eu não acho não. Os dois. O Palmeiras eu não acho não. Agora, o Palmeiras, Vanderlei Nogueira, ele atingiu cinco jogos seguidos, cinco vitórias seguidas pela primeira vez nesse brasileiro. 15 pontos em cinco jogos. A maior sequência até então tinham sido três jogos. Além da arrancada em vitórias, o Palmeiras chegou ao seu quarto jogo dos últimos cinco sem sofrer gols. Ou seja, voltou a ser aquele Palmeiras que até o Mauro César falava, ó, Palmeiras tá levando mais gol. Tem que ficar ligado nisso. Voltou a ser aquele time muito competitivo também defensivamente. A gente vai pra um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Bom, analisando o mês, a planilha do mês. Quinze pontos disputados, quinze pontos conquistados. Pronto. Ninguém fez isso nos últimos cinco jogos. E cada um. É verdade que não importa, né? O Botafogo tem dois a menos, mas nos cinco que ele jogou, ele só conquistou sete. Então, nessa última passagem do campeonato, o Palmeiras ganhou os pontos que precisava. Em alguns jogos jogou bem, outros mais ou menos, mas o Palmeiras reviviu, mesmo quando andou tropeçando. A bola não entrava, a bola chegava, goleiro jogou muito bem contra o Palmeiras. Quer dizer, ele nunca esteve fora dos planos. A vantagem do Botafogo é que assustou e muita gente entendeu que era uma vantagem inalcançável. Tá provando que não é tão difícil alcançá-lo. De novo, o Palmeiras pode ser campeão. Claro que pode. Só que vai contar com uma mega lambança do Botafogo. Olha, vai ser manchete mundial. 14 pontos à frente e perde o campeonato. Ele ainda está vivo, o Botafogo. Não é possível, eu imagino, que ele não perceba isso. Ele não precisa ganhar nem todos os jogos. porque os outros que estão perseguindo também vão tropeçar. É impensável achar que... E alguns se encontram. E alguns se encontram. Quer dizer, ele ainda tem vantagem. Tem decepcionado nas últimas partidas? Tem, tem decepcionado. Esse jogo contra o Palmeiras, por exemplo, foi um jogo absolutamente maluco, atípico. Atípico. Você pega aí, na história do Campeonato Brasileiro, quantas vezes nós tivemos um jogo parecido como aquele. 3x0, um pênalti a favor, perde o pênalti. Líder do Campeonato Brasileiro e no final da partida, o visitante meteu 4x3. E esse jogo tem tanta coisa para ser dita, né? Quer dizer, a presença desse menino aí, do Hendrick, que você vai falar daqui a pouco. Quer dizer, é um desperdício que fez o Palmeiras. Se esse moleque tivesse jogado mais no Campeonato Brasileiro, era muito provável que o Palmeiras estivesse na liderança do Campeonato. Eu acho. que na final da Libertadores. Você está exagerando. Não estou exagerando. O seu principal jogador mais hábil, moleque, forte, goleador, não joga muitos jogos, às vezes nem é utilizado, não fica nem no banco. E essa diferença agora que é pequena, poderia ter sido superado o Botafogo pelo Palmeiras com o Hendrick. Eu acho que essa foi uma grande falha do professor Abel Ferreira e vai sentir isso nesse momento agora. Já está sentindo, está sentindo que o garoto entrou no time e deu uma melhorada para valer no rendimento do Palmeiras. Olha aí, o Vander trouxe essa situação do Hendrick. A gente vai voltar para a rádio Jovem Pan em 10 segundos para falar dessa situação que o Abel Ferreira foi muito criticado inclusive pelo Piperno. Piperno falou aqui do Abel. De volta, de volta à rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, o Vanderlei Nogueira levantou o assunto Hendrick. Por quê? Porque o Hendrick mais uma vez foi o destaque, o Hendrick fez mais um golaço, ele tinha feito dois golaços contra o Botafogo, o jogo mais importante do Palmeiras no Brasileiro. Ele faz um golaço numa arrancada, depois um golaço com o domínio de joelho, que ele domina de joelho, e agora ele faz esse gol com a frieza de um jogador experiente. Ele, num jogo desse, ele dá uma cavadinha dessa, é uma baita finalização, o jogo tinha acabado de começar, e ele dá esse totó por cima do goleiro, do Bento, do Atlético Paranaense. E aí, é o gol da vitória. A gente vai falar, claro, se o Henrique vai ser convocado ou não pelo Fernando Diniz. Agora, a pergunta que eu te faço, o Vamp, que eu faço também pro Flávio Prado. O Vanderlei diz que foi o grande erro do Abel Ferreira na temporada, e o Piperno, ele afirmou, e com muita coragem, depois da eliminação do Palmeiras pro Boca, ele falou, o grande responsável pela eliminação é o Abel, porque não teve a coragem de botar os meninos nos dois jogos contra o Boca desde o começo. Aí eu pergunto, Vamp, e depois eu quero ouvir o Flávio também, o Abel perdeu o título da Libertadores por isso? Realmente, dessa vez, ele tem que ser questionado, porque o Vanderlei falou que ele já podia estar até na liderança do brasileiro, mas mais do que isso, ele poderia ter disputado a final da Libertadores. Eu não sei se perdeu a Libertadores por isso, mas eu sei que boa parte é porque você tem um atleta desse no plantel, o Madricon, e ficou muito tempo, tem até aquele negócio de minutagem, que somava a minutagem dele com o do Breno Lopes, ou de outros atletas, quem tinha menos minuto era ele, que fez muita falta, fez, só ele vê que o jogo de volta aqui contra o Boca ou entra no jogo e dá passe pro Rony da bicicleta, ele sai na cara do gol, ele inferniza mesmo, o Rô, lá o zagueiro expulso, que tomou um cartão primeiro no Encro, depois deu no Rony, ele fez muita falta, fez mesmo. Não, e ele tá sendo decisivo, né Flávio? Tem isso, não é só a área, vai ser um jogador que vai dar dinâmica pro jogo, ele poderia decidir o jogo contra o Boca, se ele decidiu, ele até teve a chance, ele até perdeu o gol ali contra o Boca, que ele quis dar o, jogar pro outro lado em vez de finalizar direto, foi um que ele tenta passar o pé por cima da bola, mas o Palmeiras teria um jogador decisivo que tá chamando a responsabilidade, dá pra jogar a responsabilidade no Abel, até mesmo de ainda não ser o líder do Brasileiro, eu não gosto de criticar tanto, porque como eu sempre elogiei, parece que eu tô falando pelo resultado, eu acho que o Henrique merecia mais chances, mas quando dava certo, eu acho que pouca gente falava, o Mike jogou improvisado na frente, ganhou, ninguém falava, e você é um cara que sempre falou do Abel, eu não, eu elogio, então seria até assim, é um contraponto, eu falo agora, a culpa foi dele, e não achei a culpa dele, não achei mesmo, mas você coloca a culpa? Então, quando ele foi eliminado pelo Boca, eu acho, ele deu uma declaração dizendo que ele trabalhava com o que ele tinha, teve um jogo que ele perdeu, eu falo, foi contra o Boca, ah, eu fiz o que eu pude com o que eu tenho, e aí eu coloquei, ele tem o Henrique, jogador mais caro da história do Palmeiras, e não coloca pra jogar, não só o Henrique, a base do Palmeiras é preciosa, lembra quando a torcida que tá querendo grana da Leila, começou a fazer escândalo, queria que comprasse o jogador, foi a desculpa pra ver se saiu algum e não saiu, não adiantou, eu sempre falava, a base do Palmeiras é preciosa, é quando ele coloca dois garotos, não foi só aquele outro menino, o Ponta, é Kevin, tem o Kevin, tem o Luiz Guilherme, e aí o Luiz Guilherme, esses caras todos, o time melhora, e o Henrique não joga, é um absurdo, e lembrei até que o Palmeiras tá perdendo dinheiro, porque cada vez que o Henrique entra em campo, cada gol que ele faz, cada meta que ele atinge, o Palmeiras recebe uma grana do Real Madrid, não é só o Henrique, não, o Palmeiras recebe uma grana, isso é parte do contrato, por que que os clubes fazem isso? Porque eles têm interesse que o jogador jogue, então eles criam metas, eles pagam pra que o jogador atue mais vezes, não obrigam, mas se jogar, se fizer, se atingir metas, nós pagamos mais X, e o Palmeiras tava perdendo dinheiro e jogos, porque ele não queria colocar o Henrique, e ainda quando ele deu uma coletiva na semana passada, é o seguinte, eu me arrependo de não ter colocado o Breno Lopes, ele sim, estão em falha, do Henrique ele não cita, então ele fez com convicção, aí você vai dizer, perdeu por causa disso? Não, o Breno Lopes foi depois do jogo contra o São Paulo, eu acho, e ele falou que ele foi justo com o Breno Lopes, que ele deveria, ele ia perguntar, se ele foi justo com o Breno Lopes, não citou o Henrique, então pra ele, quem resolveria era o Breno Lopes, na cabeça dele era esse, aí você vai dizer assim, se o Henrique tivesse jogado o Palmeiras e o Henrique na final da Libertadores, a possibilidade era muito maior, o Palmeiras abriu mão de uma possibilidade muito maior de ir, porque tem um jogador desse porte, desse tamanho, que provavelmente entre os três melhores jogadores do Palmeiras da atualidade, tava lá no banco e não foi exato, e vai crescer cada vez mais, vai ser o cara que vai, foi o grande responsável pelo jogo do Botafogo, por exemplo, da virada contra o Botafogo, e ele abriu mão disso, Ah, mas se ele entrasse ganharia? Aí não dá pra saber, né? O si não existe, o si não existe, mas se hoje o Henrique for convocado pra seleção, ninguém vai achar errado. Pelo contrário. Se o Breno Lopes for convocado, vai ser uma surpresa, sem querer comparar o conto, tô falando do jogador que ele falou que foi o justo e o que ele não foi, mas sabe que é uma seita, nem seita não erra, então ele pode ter cometido um ledo engano, errar ele não errou, ele cometeu um ledo engano, não quero brigar com a seita, então tô muito tranquilo hoje, e eu sei que Abel não erra, ele pode ter cometido um leve engano que deu algum prejuízo financeiro pro Palmeiras na transação com o Real Madrid e talvez tenha tirado o Palmeiras na final da Libertadores de mais uma Libertadores, mas foi um leve equívoco, e seitas não erram.